Nem tudo o que eu posto é o que eu vivo Nem tudo o que eu escrevo é o que eu sinto Pra quem vê eu sou um cara que arregaça na balada E só para em casa no domingo Na verdade eu sou um cara que tinha tudo E não tá mais aqui comigo Eu vou postar só pra doer em você A volta acompanhado no baile latado Eu vou postar só pra doer em você Eu vou tecer o nível, a tática infalível Eu vou postar só pra doer em você A volta acompanhado no baile latado Eu vou postar só pra doer em você Eu vou tecer o nível, a tática infalível